Então você veio me pedir... Claro que tudo. O Inácio, a fazenda. Eu amo o Inácio. Vivi de uma fantasia. Iludida por promessas de felicidade. Você já teve provas que essa felicidade não vai chegar nunca, Esther? Você tá sombria. Pálida. Você que tanto amou a vida. O sorriso mais radiante que eu já conheci. Eu vou me vestir. Eu estava no banho e só vim abrir porque pensei que era mucama. Me pede pra forjar um romance entre nós dois pra livrar esse tal Inácio da cadeia. Eu lhe ofereço mais. Fique comigo de verdade. E livre-se você mesma desse pesadelo. Dessa vida mesquinha do campo. De um crime. Do qual você mesmo pode acabar sendo acusada. Por favor. Por você eu largo tudo. Prazeres, essa vida mundana. Eu quero refazer a minha vida ao seu lado, aqui ou longe da corte. Onde você quiser, recomeçar. Vivendo apenas o momento presente. Não um futuro incerto. Nós somos adultos, Esther. Sou louca pelo Inácio. A minha vida sem ele não teria o menor sentido. E não é por falta de alternativas ou por estar presa a uma ilusão que eu estou com ele. É porque eu quero. E eu continuo sendo aquela mulher que você conheceu. E quero ficar ao lado do único homem que amei na vida. Eu não queria brincar com os seus sentimentos. Eu nem sabia que eram tão profundos assim. Eu pedi a sua ajuda num momento de desespero. Sinto muito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que você me pediu, mas... Hoje à noite é a estreia da ópera. Eu vou com um grupo de amigos e... Antes nós vamos nos encontrar com os jornalistas na casa de um empresário italiano. Não gostaria de vir comigo? Claro que sim. Com muito prazer. A relação que vê entre as mortes de Sobral, do seu pai e do Padre Olinto me interessa. Eu gostaria que me dissesse novamente o motivo de suas desconfianças. Nunca acreditou nelas. O esconderijo de Inácio Sobral me foi delatado por uma carta anônima. Isso pode significar algum interesse em mantê-lo preso, talvez... Para afastar outros suspeitos. Se sua hipótese tiver fundamento... E se esses três crimes tiverem realmente uma relação entre si... O senhor chega ao verdadeiro culpado. Em ter interesse em matar meu pai, Sobral e o Padre Olinto. Certamente não, Inácio. Doutor Xavier foi envenenado com estricnina, não foi? Eu mesmo examinei o corpo do meu pai com a ajuda de um amigo médico do Hospital de Valência. Ele voltou de um atendimento da dona Bárbara na fazenda Morro Alto, acompanhado pelo Vitório. Nem passou em casa para trocar de roupa. Foi direto para a festa da posse do Sobral, na presidência da associação. Chegou nervoso, muito tenso, como já lhe contei. Precisando muito falar com o Inácio, tinha feito uma descoberta importante. Meu pai tomou uma bebida, o senhor sabe. E o copo de vinho que estava intocado no quarto do Barão Sobral, também estava envenenado? Foi examinado por um boticário da minha total confiança, inspetor. Quanto ao Padre Olinto, tal qual meu pai, tomou uma bebida e em seguida caiu morto. Com os mesmos sintomas e provavelmente com o mesmo veneno. Estricnina. As três mortes têm uma ligação, eu tenho certeza absoluta disso. E o mesmo assassino. Quanto à suspeita da morte do Padre Olinto, só surgiu agora, não sei dele. Mas quanto ao Sobral e meu pai, inspetor, eles tiveram com Vitório um pouco antes deles... O Barão não tomou vinho. O que pode ter sido preparado por ele mesmo, no momento de desespero, por ter sido abandonado pela mulher que amava tanto. Inspetor, se conhecesse o Barão, eu saberia que ele não tomaria esse tipo de atitude. Sempre enfrentou as dificuldades com coragem e altivez. Mas essa nossa conversa significa que o senhor... Acredita na inocência do Inácio? Digamos que... Pode haver mais mistérios nesse crime do que me parecia inicialmente.